Eu quero que minha vida seja vista por Jesus Então meu coração se rejubilará Seu amor por mim é tal que quando me falar A minha grande dor então se acabará Agora eu quero viver com Jesus Quero sim falar do seu amor Como ele por mim morreu Na cruz Jesus me redimiu Agora eu quero viver com Jesus E obter a sua doce paz Você deve também falar com meu Jesus Sim, meu Jesus Eu quero sem pecado sim Um dia ter o fim Jesus é meu amigo e ele acabará Feliz então eu serei Quando ele me falar Com flores eu também entrego ao meu Senhor Ao meu Senhor Agora eu quero viver com Jesus Quero sim falar do seu amor Como ele por mim morreu Na cruz Jesus me redimiu Agora eu quero viver com Jesus E obter a sua doce paz Você deve também falar com meu Jesus Sim, meu Jesus Eu quero viver com 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 Jesus